A gente está agora com a tarefa difícil, porque a gente quer, sempre foi o nosso compromisso, inclusive com a TV Senado, de encerrar rigorosamente às 10 horas. E eu, desculpa, Raquel, antes passar para você, eu quero só ler rapidamente algumas perguntas, que a gente quer que esse debate aqui seja interativo. Eu sei que vai ser impossível de responder todas, mas eu quero pelo menos ler. Vandeir Severo, o Estado brasileiro não cumpre o que prevê o ECA, logo o Estado está em conflito com a lei. Quem pode fazer o Estado cumprir medidas correcionais ou educativas, de forma que os direitos humanos sejam respeitados? Patrick Silva, do Rio de Janeiro. Observe que estamos defendendo os negros, mas não há oportunidades iguais. Verifique que há poucos negros em cargos importantes, e isso deixa claro a falta de igualdade social. O negro é marginalizado por falta de oportunidades. Lemir Gomes da Silva, do Maranhão, senador Roberto Rocha. Por que os direitos humanos abordam somente a questão dos assassinatos de jovens e se esquecem dos idosos, das pessoas que em muitas situações são assassinadas por menores? Discutir a diminuição da maioridade penal sem ter discutido a desmilitarização das polícias não é o mesmo que começar a construir a casa pelo telhado? Essa é a pergunta do Vandeir Cerveiro também. César Faria, São Paulo. É necessário um fundo de apoio ao jovem que demonstrar desinteresse escolar, pois esse jovem poderá trazer problemas futuros para a sociedade onde vive. O governo pode investir em aulas de música, teatro, esportes, pois não existe mediação sem amparo social. Acredito que deve haver redução da maioridade penal. Isso aqui é José Josimada Costa, Goiás. Pois nas cidades do interior, os jovens estão cada vez mais violentos. A criminalidade entre jovens se relaciona também com a sua condição financeira. Quantos mais pobres, mais próximo da violência. Eu vou pedir desculpa aqui pelo tempo ao Wagner Augusto Nascimento, ao Leandro Cunha e ao Teobaldo Nascimento de Santana e à Maria de Fátima Selma e Joslane Domingues, que eu não vou conseguir ler todos esses questionamentos, mas nós vamos guardar esses questionamentos que eles fizeram para a próxima audiência pública. E antes de passar para a Raquel Villadini, eu queria passar aqui para fazer uma rápida intervenção ao Wesley, que está representando a União da Juventude de Lusiane. Eles estão sempre presentes aqui, por isso que eu faço ao Wesley ou vai ser ao Gabriel. Gabriel Wesley. Eu queria agradecer a oportunidade dessa fala, mas queria contemplar o meu amigo, Gabriel, negro, morador de periferia, jovem, que está tendo a oportunidade de estar aqui hoje, diferente de muitos. Eu agradeço. A gente responde dessa forma, inclusive, ao apelo do Rafael Rodrigues, que tinha questionado aqui a ausência de um representante da juventude, juventude negra, nesse debate. A minha pergunta vai, acho que é mais direcionada à Raquel. Dentre todas as cidades, todas as cidades do entorno de Brasília estão em todos os índices, tanto no mapa da violência quanto no IVJ e também no mapa da violência de mortes e matadas por armas de fogo, como as cidades mais violentas do Brasil para os jovens. E todas as do Estado de Goiás estão no entorno. Então, eu gostaria de saber se tem algum fator determinante para que essas cidades, e exatamente essas cidades do entorno de Brasília, sejam as mais violentas do Estado e estejam na lista das mais violentas do Brasil. E, assim, da forma que o senador falou, como resolver esse problema se a gente também tem uma jabuticaba regional, porque, para resolver esse problema, nós temos todo aquele impasse que são dois Estados diferentes, né? É Goiás e Distrito Federal. Então, fica aquele jogo de empurra. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Raquel, está com a palavra. O que você considerasse todas as questões que a gente fez, a política de guerras e as drogas, a militarização? Vou tentar ser breve. Eu acho que a gente levantou questões superimportantes hoje nesse debate. Agradecer muito a possibilidade de dialogar com o pessoal de Lusiânia. Conheço um pouco da dinâmica de violência aqui da região do DF e do entorno. E, de fato, acho que como a gente tem os 50 mil homicídios por ano se reiterando, a gente também tem uma realidade muito crítica afetando a juventude moradora desses territórios com pouquíssimos avanços. Tem muitos anos que a gente vem constatando e reiterando Lusiânia, o Paraíso, essa região do DF e do entorno com muita preocupação. Então, uma das contribuições, e aí só para compartilhar com vocês, que a gente tentou fazer no processo do programa de redução da violência letal, foi justamente formular uma proposta de metodologia para a elaboração de diagnósticos locais que possam subsidiar políticas preventivas. Porque, assim, a gente identifica, através do índice de homicídios na adolescência do IVJ, aonde os adolescentes e os jovens estão morrendo. Mas esse indicador não dá conta de responder sobre as causas, as dinâmicas mais específicas. Para isso é fundamental que sejam aprofundados diagnósticos locais. E aí eu queria falar, dialogando um pouco com a intervenção do senador, da importância de a gente potencializar também o papel dos municípios nesse processo da pactuação nacional. Porque o que a gente tem, de 2003 para cá, a gente teve a possibilidade de identificar um investimento progressivo em programas de prevenção à violência. O problema é que são programas que estão olhando muito mais para a dimensão do acesso a direitos numa perspectiva muito genérica. Então, eles trabalham com a chave da vulnerabilidade social e aí trazem, eu acho que, iniciativas que fortalecem acesso a direitos que são fundamentais, mas pensam um pouco especificamente estratégias para a redução da letalidade. Por isso a gente tem insistido tanto nessa questão das metas. É fundamental que se tenham metas concretas no nível municipal, estadual e federal. Isso tem que ser uma pactuação que envolva as três esferas de governo, que envolva uma mobilização forte da sociedade civil, porque se não for responsabilidade de todos nós, a gente não vai conseguir fazer uma diferença significativa nesse processo. E aí tem uma dimensão que eu queria trazer, dialogando com o tema da guerra de drogas e da desmilitarização, que eu acho que é a necessidade da gente fazer uma disputa de representações e como é que a gente avança para trabalhar mudanças que estão no plano cultural. Quando a gente fala do quanto o racismo está impregnado como elemento estruturante na produção da violência letal, a gente está falando disso também, porque a gente tem aí um processo muito forte de naturalização e de legitimação dessas mortes. E aí tem um peso muito forte a questão racial, tem um peso muito forte a distinção territorial de direitos, porque essa lógica da guerra, do confronto, o olhar para o morador daquele território como potencialmente criminoso ou inimigo, não está colocado para toda a cidade, está colocado para localidades específicas. Não é qualquer jovem, por ser jovem, que é percebido como potencialmente criminoso. Então, é fundamental que a gente faça a disputa, isso orienta muito o trabalho do Observatório de Favelas no campo das representações. Como é que a gente transforma esse imaginário que está aí reforçando a questão da redução da maioridade penal, quando, na realidade, os adolescentes são muito menos agentes da violência, como a gente viu aqui, e são, na realidade, as principais vítimas dos homicídios no país. Quando a gente tem, pensando numa comparação entre a questão prisional e do sócio-educativo, o nível de reincidência é muito menor quando a gente olha para o sócio-educativo, mas isso não se trabalha, porque o que é trabalhado o tempo todo é uma narrativa que reforça o lugar do adolescente como agente da violência letal e a criminalização dos jovens moradores de territórios populares. Então, é imprescindível que, para além da elaboração de políticas públicas mais focalizadas e dessas metas que têm que estar em todos os níveis de governo, a gente consiga, e aí eu acho que a sociedade civil tem um potencial imenso, as mídias populares, como algum dos interlocutores colocou, para fazer essa disputa no campo das representações. Como é que a gente trabalha reforçando o que tem de potencialidade nesses territórios? Os espaços populares não são lugares de ausência, não são lugares de violência. A gente tem dinâmicas de violência, sim, que nos atravessam, mas a gente tem muito mais que isso. E aí é fundamental esse deslocamento do que é a lógica punitiva e repressora, porque tem uma demanda social muito forte nessa direção, de que a gente mata muito e encarcera muito no país. E, no entanto, boa parte da sociedade continua pedindo mais encarceramento. A gente precisa disputar com muita força esse imaginário. E aí, quando a gente trabalha a questão da desmilitarização, por exemplo, eu acho que uma proposta como a PEC 51 é fundamental, porque ela traz caminhos objetivos para a gente construir uma reforma estrutural do sistema de justiça e segurança pública. Porque aí está a questão da desmilitarização como um elemento, está a questão do ciclo completo, está a questão da carreira única, enfim. A gente conseguiria fazer avanços muito importantes, mas a gente também precisa lembrar, como uma das colegas disse aqui, que a militarização vai além da polícia militar. A gente tem uma sociedade com uma mentalidade muito militarizada. E aí, essa lógica da guerra está impregnada no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, na prática de muitos atores que reforçam, a partir dessa perspectiva de que estamos em guerra, essa visão de que, em última instância, o que a gente precisa é investir num Estado penal, na polícia e no encarceramento. No entanto, como a gente viu aqui hoje, o investimento nessa perspectiva não tem se revertido num aumento da sensação de segurança das pessoas, muito pelo contrário. Então, assim, como é que a gente trabalha? E aí tem que trabalhar, não é a partir da lógica da denúncia, tem que trabalhar, sobretudo, num movimento propositivo, construindo alternativas para que a gente consiga direcionar essa energia para a formulação de políticas públicas que possam ampliar, não só garantir o direito à vida, mas ampliar os direitos, a construção de novos direitos dos moradores dos espaços populares e do conjunto da cidade. Então, isso é um pouco do que eu queria compartilhar aqui com vocês, a partir das provocações que foram feitas. Muito obrigado, Raquel. E a gente conseguiu acabar no horário estipulado. Eu quero agradecer muito a essa mesa aqui feminina, que eu acho que todas trouxeram importantes contribuições. E a gente vai querer ficar em contato com as entidades, porque a gente quer muito que essa CPI avance e a gente consiga trazer resultados concretos na hora de apresentar o nosso relatório, na hora de apresentar para o Poder Legislativo algumas recomendações legislativas, mas fazer um trabalho junto ao Governo Federal, aos governos estaduais. Então, nós estamos apenas no começo desse trabalho. Eu espero... Presidente, eu já não sei... Claro, eu vou passar para o senador Roberto Rocha. Eu já não sei que nós vamos estar em contato, porque essa contribuição das senhoras vai ser fundamental para o nosso trabalho. Era só para sugerir que, mesmo à distância, se possível, nas próximas audiências, vocês participem, para poder fazer o contraditório, propor. Enfim, eu acho que é importante não esgotar aqui, entende? A inteligência que vocês acumularam seja colocada também a serviço da comissão, mesmo à distância, em outras audiências. Claro, e deixando claro que nós vamos fazer audiências públicas, querendo conversar com as pessoas que estão vivenciando na prática esse debate nas suas regiões. Então, essa comissão parlamentar de inquérito vai rodar também nesse país. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião da comissão, realizar-se na quarta-feira, às 13 horas, para a deliberação de requerimentos de informação e de audiências públicas a se realizar em São Luís, Natal, Salvador, Rio de Janeiro e Lusiana. Declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.